Cuida pra cuidar? O carro da tua mulher Tu não é aquele cara bestalhado Que sai e sai pra gafieira E conhecesse uma novinha? Olha o carrinho dela 2011 com ar-condicionado Comprar pra agradar o bebê? O carro tá aqui, bó Isso é carro de mulher, dá pra ela Já chega na banca com a chave, documento E manual do carro e diz Meu amor, o carro é esse 15900 2011 com ar-condicionado A loja é entrecar em Jardim Atlântico Linda, fina assim até 60 E ainda pega teu usarinho de entrada Eu digo a tu Que teu bebê Vai te dar o maior valor e vai dizer Eu lhe amo Banca gigante, salchave Usa a cabeça, boy Não, 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 não Não, não, não